Música Pessoal, estamos aqui com a Naomi e vamos fazer o passo a passo da linha Keep Repair Lisos Mais Lisos Rafa, estou procurando uma linha que proporcione um liso intenso, hidratado, cabelos solstos e fios mais saudáveis Será que esse lançamento da Moria é indicado para mim? Claro, Moria, com certeza, esse lançamento é específico para cabelos lisos Então, os componentes, princípios ativos que vai nele é sericina, arginina e óleo de argã Que vai fazer com que seu cabelo fique com um liso prolongado, hidratado e cheio do brilho Bora fazer? Primeiro passo é fazer a limpeza dos cabelos com o shampoo Keep Repair Lisos Mais Lisos Moria Música 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 Música